O presidente do INEP, Danilo Dupas, garantiu hoje que o Enem vai acontecer normalmente, mesmo após a debandada de 37 servidores. A declaração foi feita na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. As provas estão marcadas para os dias 21 e 28 deste mês. Segundo o INEP, as provas já estão prontas e só precisam ser entregues. O ENAD, Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, também deve acontecer sem atrasos ou problemas, segundo Danilo Dupas. Você já sabe que o after de A Fazenda 13 é aqui, na Record News, né? Agora me diz uma coisa, imagine só acompanhar A Fazenda News na palma da sua mão e com apenas alguns cliques. Pois é, isso é possível, sabe como? Pelo aplicativo da Record News. Você fica totalmente conectado com tudo o que acontece em A Fazenda 13 e também com as principais notícias do Brasil e do mundo. Baixe agora o aplicativo da Record News no seu celular.